Eu fiz um projeto, Mauro, que foi muito importante na minha vida, que foi o projeto do Bilhete Único. Eu apresentei esse projeto quando eu era vereador em São Paulo e tinha o problema do aumento das tarifas de ônibus. Nós pensamos nessa mecânica, como é que a gente resolve isso? E criamos a ideia do Bilhete Único. Eu apresentei esse projeto em 1995, foi aprovado pela Câmara e o Paulo Maluf vetou. Aí nós continuamos insistindo nessa ideia, até que em 2000 a Marta ganhou a prefeitura e me indicou como secretário de transporte. Falou, Zaratini, vai lá e faz esse Bilhete Único, que você só fala nisso. E aí nós fomos para lá, reestruturamos o transporte e implantamos o Bilhete Único em São Paulo. E foi uma política de sucesso. Até hoje, completou 18 anos de implantação. Revolução em São Paulo. Exatamente. Aí então a gente aprovou e implantou o Bilhete Único. Depois, como deputado federal, eu criei a Tarifa Social de Energia Elétrica, que é um desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda. Então são 11, 12 milhões de famílias que têm o desconto na conta de luz, graças a essa lei que eu aprovei, que também previa que as famílias mais pobres recebessem equipamentos mais eficientes, geladeiras econômicas, lâmpadas. Foi mais de um milhão e meio de geladeiras distribuídas gratuitamente para a população da periferia do Brasil, das grandes cidades do interior. E agora o auxílio gás. Então nossos projetos sempre foram focados naqueles que mais precisam, visando baixar o custo de vida, melhorar a qualidade de vida do povo. Então acho que isso também nos coloca muito ligado a essa periferia.